Música Salve galera, Douglas Panetti na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu venho aqui atualizar para vocês aí, tá? Sobre o assunto, mano, que eu já expliquei, já tá em um monte de vídeo Porém agora eu vou deixar um vídeo específico sobre isso Herdar características não funciona Não use esse procedimento para evoluir e cruzar cachorro Senão ele não vai mudar as habilidades aí, tá ok? Beleza? Então essa habilidade não funciona mais, tá? Funcionou um tempo atrás aí, beleza? E agora não dá Na hora de você cruzar cachorro, consigo herdar características Para pegar amigo de verdade, quando eu der 5, não, tá ok? Beleza? Não funciona Vou gravar um vídeo bem rapidinho aqui, evoluindo e cruzando alguns cachorros, beleza? E mostrando para vocês aí esse processo Deixa eu colocar aqui agora uma certa quantidade Beleza, galera? Toda vez que você for cruzar um cachorro Utilize a ração, que aumenta as chances, tá? De você conseguir ali uma categoria maior Na hora de crescer ele também, tá galera? Beleza? Eu tô com um monte aqui de cachorros, né? Que eu utilizei aí Pra poder pegar este cachorro aqui Codider 5, que tem vídeo no canal, tá? E tem vídeo também na descrição aí Vai estar a playlist do amigo de verdade Como que faz pra você pegar Pra você mudar, tá? Tem bug, hoje eu não vou mostrar aqui não Só vou cruzar isso normalmente, tá? Então não clica aqui em herdar características, tá? Não funciona, não utiliza mais esse processo Senão o seu cachorro vai travar na habilidade, tá? Ok? Se você, por exemplo, tá com cachorro level 3 aí Com líder 5 e quer mudar a última habilidade A última habilidade vai até mudar Porém, ele só vai vir com as habilidades iniciais, tá? A Kefir, ela travou Não sei porquê Não sei porquê ela fez isso Já é difícil você conseguir pegar um cachorro Aí você utiliza do próprio benefício que o jogo te dá Pra poder tá te ajudando, né? Que herdar a cara Você pegou o líder 5 Pô, eu vou herdar características dele aqui Vai ficar mais fácil de eu pegar um líder 5 amigo de verdade Aqui eu falei, não, não Não é bem assim que funciona Vai e corta isso daí, tá? Então não funciona E vai lá reclamar com ela, né? Funcionava, era muito bom Agora, meu Deus do céu Tipo, em vez dela facilitar Ela só dificulta mais Beleza, galera? Então não utilize isso daqui Já era Acabou Não funciona mais, tá? Você vai cruzar ele agora Normalmente vai na sorte Isso mesmo Tem vídeo no canal ensinando pelo menos aí Como é que faz Pra bugar essas pegas aqui, né? Já que a Kefir não facilita nada Ao contrário Ela só dificulta tudo no jogo E mesmo se você for comprar, galera Não vai ser certeza Nossa, você vai gastar em muito Muito mesmo E vai sair revoltado, tá, galera? Beleza? Então vamos aproveitar esse vídeo aqui Eu vou cruzar esses cachorros aqui Lado preto, tá? Tem vídeo no canal ensinando como que faz Pra mudar o sexo dele Pode ver que ele veio É... É... Cachorinho, né, galera? Aí se você quiser cachorinho É só colar pasta aí Que ele muda, tá, galera? Na hora de cruzar o cachorro Beleza? Vamos cruzar mais uns aqui Vamos ver o que vai vir Viu mais um Ó, viu o branquinho, galera? Ah, conseguiu primeiro Meu cachorro branco Ó, caraca Categoria rara, tá, galera? Muito bom Já viu dois aí Colocaram aqui Vamos cruzar mais um Ó, viu o Zuzu, tá? Manto negro Beleza? E esses cachorros aqui Eles têm a chance ainda, mano De vir Ó, costelinha Aê, casquinha Que tem o costelinha também, né? Lili Vamos cruzar todos esses aqui Então veio três, né? Três fêmeas Um macho, dois Não sei Vamos ver Tanto faz, tá? É... Vamos colocar mais aqui, tá? Ó, Zuzu Mais um Beleza? Colocaram aqui E como... Deixem nos comentários, galera Se você tava fazendo Esse procedimento aí De dar características, tá? Pois tem um monte de gente Que está utilizando, né, mano? Eu mesmo Eu passei aí um... Teve um cachorro aí Que eu fiquei três meses aí Tentando nele, tá, galera? Eu comecei a fazer os testes Comecei a falar Mano, não é possível Que isso daqui não tá funcionando, tia Né? E realmente Não funciona, né, galera? Não funciona, mano Que filha Ela... 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 Ela zoa com a gente, né, velho? Beleza? Vamos colocar esse daqui Esse aqui Que é o de caçadão Florinda Tá? É 2% Ladrãozinho Haha Eu já tenho um tigrado, né, galera? Eu poderia... Eu acho que eu vou cruzar esse daqui, galera É... E vou escolher o tigrado, né? Vou pegar mais um tigrado Só que esse... É, vamos lá Vai mais um tigrado Flocos com a graça Então cruzei todos os cachorros Aproveitar este evento Que tá tendo aqui Que eles vão... Vão crescer mais rápido, né? 12 horas aí, né, galera? Então deixa eles aí bonitinho Eu já peguei meu primeiro amigo de verdade mesmo Então... Agora os outros que vierem aí São lucro, tá? Então esse vídeo bem rapidinho aqui Mostrando pra você Beleza, galera? Quanto de ração ainda tem ali? É... Só passando essa informação Espero que chegue a... Bastante... É... Pessoal, esse vídeo vai ficar muito tempo no ar aí, né, velho? Quem sabe um dia a Kefir, ela muda isso daí de novo, né? E a gente consiga tá herdando as características aí do cachorinho novamente Eu acho bem difícil isso acontecer, né, galera? Mas se voltar Eu com certeza vou trazer um vídeo aqui pra vocês, né? Porém, eu vou testar muito mais Muito mesmo antes De tá trazendo Se caso eles atualizarem isso aí dos cachorros novamente, tá, galera? Porque eu vou falar a coisa pra você, mano Kefir, ela... Mano, esse aqui do Rottweiler mesmo? Cadê, ó? Esse pacote do Rottweiler aqui É uma ilusão pura isso aqui, tá? Se você não conseguir... Se você... Mano... Cara, as habilidades que a gente tá utilizando nesse cachorro Que a gente tá conseguindo através aí do bug A Kefir, mano... Impossível Impossível você conseguir, mano Tá? São 100... Olha esse aqui, ó Olha esse aqui São 101% Da, ó Categoria level 4 Em 1% das aberturas 1% das aberturas Ou se você abrir 100 caixas dessa, galera Você tá louco, mano Beleza? Então tamo junto Se quiser saber dos bugs secretos Tem o bug secreto aí Do Rottweiler, tá? Entra nos grupos aí Peça o link, tá? E aí na descrição tem a playlist Do amigo de verdade também pra você Beleza? Tamo junto Vai embora com o likezão, não Deixa o likezão aí Grande abraço E fui! Tchau E aí Tchau Tchau, tchau